Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar Meus encantos de sereia, mamãe, ora iê iê, o doceá Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar Meus encantos de sereia, mamãe, ora iê iê, o doceá Vento ou choveu, mamãe a chamar, trovejou vou eu pra casa voltar Vento ou choveu, mamãe a chamar, trovejou vou eu pra casa voltar Canto e danço aqui na areia, giro a saia pra mostrar Meus encantos de sereia, mamãe, ora iê iê, ora iê iê, o doceá Bom dia, bom dia, muito bom dia Pra quem não me conhece, eu me chamo Luta ou Michio, sou a fada predileta E hoje nós vamos trazer o que aqui na energia das sereias, tá? Completando solteiro, vamos lá saber? Pra turma dos encalhados aí, né? A vida não flui amorosa, meu pai, socorro Vamos lá ver, qual que é a energia? Tem novo amor na vida, vamos lá saber? Pra isso eu trago aqui duas opções, hello kit de caranguejo Isso é basta Escolha uma das opções, vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coraçãozinho E se você ainda não se inscreveu, se inscreva Porque eu adoro ter você por aqui, tá bom? Para consultas particulares, acesse o site que fica no descritivo do vídeo, tá bom? Para consultas e produtos Para o curso Desenvolvimento Consciencial Através dos Chakras Você manda um e-mail em contato arroba invogatarô Assim que abrir vaga, eu vou te responder lá no e-mail, tá certo? O curso Consciencial, Desenvolvimento Consciencial Através dos Chakras Eu desenvolvi num plano de assinatura, onde você vai pagar um pequeno valor por mês Na primeira edição nós vamos ter uma aula ao vivo por mês Com teoria e prática para você exercitar o autoconhecimento na sua vida Tá certo? Porque o meu propósito é te ajudar a entender que você é dono das suas escolhas Para que você faça uma vida mais alegre com você Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao grupo 1 Vamos ver aqui qual é a sua energia para o amor nesse momento Carro Canto e danço aqui na areia Giro a saia para mostrar Seus encantos de sereia, mamãe Ora, iê, iê, o doce ar Uau! Carro, seis de ouro, sacerdotisa, seis de espadas e louco, né? Quem não arrisca não petisca Trabalha essa energia Tenho medo grande de arriscar aqui, né? Que vem por um processo onde você tem uma Você tem um propósito de alma nesse momento, né? De trabalhar aqui, ó, o autoconhecimento, né? O seu senso de valor Plexo solar, poder pessoal Trabalhar a energia de troca na vida Tá certo? Essa energia, ela provoca em você uma dificuldade de se impor, né? De expressar a sua verdade com certeza, com firmeza, com coragem E automaticamente de estabelecer limites saudáveis nas relações, né? Essa energia, ela faz com que você tenha uma tendência A uma necessidade de validação externa, né? E faz com que você se coloque mais inseguro na vida, né? E você tá num momento agora desafiador Pra que você aprenda a ser mais generoso e generosa consigo E restaure a sua confiança na sua sabedoria, né? Você tem uma voz dentro de você Que tem certeza de tudo, ela sabe Confie no seu instinto, na sua intuição, tá? Esse é o movimento aqui E eu sinto que essa energia, o que que trava a sua vida amorosa? Essa é a dificuldade de reconhecimento E o que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente, tá? O amor da sua vida vai passar e você não vai reconhecer Porque você não se reconhece, né? Tem uma dificuldade de reconhecimento Tem clareza das coisas, entende? Então o desafio agora é você trabalhar esse auto-reconhecimento Pra que você também possa reconhecer A troca nas relações E a sua própria verdade, né? E identificar a verdade alheia Porque essa energia, ela faz com que você Trave o chakra laríngeo aqui, né? Nós estamos falando de chakra laríngeo Nesse processo de como eu me expresso E como eu recebo a expressão do mundo, né? Então essa energia Ela pode provocar dificuldade de comunicação De entendimento nas relações, né? E de decodificação O que eu quero dizer com isso? De compreensão, né? Pessoas que tem um senso crítico muito forte No sentido de ou é ou não é 880, né? Assim, muito apegada às próprias verdades E muitas vezes passando em cima dos próprios valores, né? E defender uma verdade que às vezes nem é sua Preste atenção nessa energia, tá? Vamos lá entender? Qual é a característica do seu amor? Desse amor aí que vem na sua vida? Solteiro, solteira, minha querida Vamos lá entender Essa energia, né? Porque ninguém nasceu pra ficar sozinho Essa é uma verdade A gente deve ficar sozinha é opção, né? Mas ninguém só nasceu Só fica sozinho quem quer Vento! Eu tenho uma ansiedade muito grande em torno disso, né? Deus me ajude a ter clareza Como é que eu faço pra ter um amor? Tá difícil, né? Uhum, 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 uhum Uhum, 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 uhum O amor da sua vida eu sinto me informar, tá? É alguém que já passou pela sua vida É, como eu disse, né? Provavelmente o amor da sua vida já passou E você nem reconheceu De fato é isso aqui mesmo Olha, presta atenção Papa, sol, dois de paus Rei de copas Nove de espadas Três de ouros Pagem de espadas Oito de copas E rei de paus E não reconheceu por quê? Por conta do orgulho Da risidez, né? Que orgulho? O orgulho do Eu preciso ser perfeito Perfeita Tem que estar tudo certo comigo Pra eu me relacionar com alguém Né? E isso é A maior Mentira Que você pode dizer pra você É É É o que promove aí Muita Muito bloqueio na sua vida Como um todo Principalmente na vida amorosa Tá? Então vamos lá entender Quais são as características Dessa pessoa Que já passou Pela sua vida E passou Um processo Claro De compromisso Com você O que eu quero dizer com isso Ou você já se relacionou Com essa pessoa E eu vou dar as características Aqui Você vai entender Ou não Né? Ou Essa pessoa Vem uma intenção Claro de compromisso E você não quis Certo? Quais são as características Dessa pessoa Tá? Essa pessoa Ela tem Uma idade Madura É uma pessoa Que tá acima Dos 35 anos Tá? A idade Madura Não quer dizer Que ela seja Madura emocionalmente Tá? Pra algumas pessoas Ela é Mas é uma pessoa Que tem uma grande Dificuldade De expressar as emoções Pra um Uma turma De pessoas Aqui Essa pessoa É clara De estatura Média alta Do cabelo Claro Do olho Claro Né? Uma pessoa Clara É Essa pessoa Ela tem uma Pra algumas pessoas Ela tem uma tendência A ganhar peso Vive aí De dieta Regulando o peso Dela É uma pessoa Muito amorosa Essa pessoa Pode trabalhar Aqui Numa grande Instituição Né? Na área de saúde Ou na área De ensino Tá? É uma pessoa Que tem uma energia Muito expansiva Mas ao mesmo tempo Ela é um pouco Castrada Nesse processo Podendo se colocar Um pouco tímida Tá? Uma pessoa Que tem muita Articulação Na expressão Porém Quando é questão De relacionamento Ela tem uma dificuldade De expressar Tá? Você provavelmente Conheceu essa pessoa No âmbito de trabalho Seu ou dela Pra algumas pessoas Você pode trabalhar No mesmo lugar Que essa pessoa Né? Pra outras pessoas Essa pessoa É morena É aquela pessoa Que toma sol E fica bronzeada Sabe? É uma pessoa Morena Sensual Muito Sexapi Uma pessoa Charmosa Mesmo Aquela pessoa Que você olha Da tesão Né? É uma pessoa Atrativa Magnética Essa pessoa Ela pode ter Alguma questão Trabalhar Com Veia artística De alguma forma Ou é uma pessoa Ou é uma pessoa Por exemplo É líder De uma empresa Tipo aquela pessoa Que soluciona As coisas Que lidera A solução Da empresa Ali Nessa Situação É uma energia Muito expansiva Também Porém Essa pessoa Ela tem uma Comunicação Travada Em qual Sentido? Eu sinto Que essa pessoa Ela tem uma Tendência A jogar Verdade Na cara Ela é um Pouco rude Né? Você conheceu Essa pessoa Com alguma coisa Relacionada Ao seu trabalho Tá? Ou você Conheceu Essa pessoa E tinha o plano De trabalhar Juntos Ou você Foi no local De trabalho Dessa pessoa E conheceu Essa pessoa Ou você Essa pessoa Veio no seu Local de trabalho E você conheceu Essa pessoa Ela tá Ao redor Né? Às vezes A empresa Dela é vizinha Da sua Vocês Se conheceram Ali Né? Se vai e volta Né? Chega do trabalho Sai do trabalho Ou para Pra almoçar Né? Alguma coisa Nesse sentido Ou Vocês tinham Propósito Juntos De trabalho Trabalhavam Junto mesmo Na mesma Empresa Né? Essa pessoa Ela Foi embora Da sua vida Mas ela ainda Te observa E ainda Pensa em você Tá? Pra algumas pessoas Nomes com M Com C Tem C no nome Tem M no nome No começo Tá? Do nome Ou do sobrenome E não Se apegue Só a isso Tá? Pra algumas pessoas Signo de Fogo E ou Signo de água Tá? Possíveis locais De encontro E tempo Esse aí é o amor Da sua vida E passou E você nem viu Né? Pode ser que você Tenha se relacionado Com essa pessoa De fato Ter tido uma Relação Compromisso Com ela Ou que tenha Tido uma Intenção De compromisso Mas a coisa Não fluiu Tá? Por exemplo A pessoa chegou Na intenção De compromisso E você não quis Ou isso e versa Você tinha Uma intenção De compromisso E a pessoa Não quis Né? Houve um não Reconhecimento Dessa energia E se você Relacionou Com essa pessoa Foi assim Putz Encontrei o amor Da minha vida E no final Entendeu assim Não, não é mentira Não encontrei nada Não reconheceu Entende? Todo um processo De reconhecimento Aqui em jogo Né? De novo Qual a primeira carta Que sai aqui? Seis de ouros Ó Seis de ouros Seis de ouros Presta atenção Tá? Você está Castrando o seu instinto Por não Reconhecer Aceitar a própria verdade Qual é a própria verdade? É a sua sabedoria As suas qualidades As suas capacidades Né? Muito provavelmente Você tem uma olhada Precitativa A respeito de si Né? Pra algumas pessoas Pode ter sido assim Uma situação Onde Um de vocês Ou os dois Tinha compromisso Não podia assumir A relação Reconhecer Uma relação Oficialmente Porque Uma das pessoas Tinha compromisso Possíveis locais De encontro E tempo Tá iminente de acontecer Aqui O reencontro Com essa pessoa Mais ou menos Aqui cinco semanas O que que eu percebo Você pode encontrar Com essa pessoa Num Hum É engraçado É engraçado Porque assim Essa pessoa Ela entende Ela sente Né? Porque isso pode não ser claro Na cabeça dela Mas tem uma tensão Nela Que é como se ela Não tivesse o que te oferecer Né? Como se ela fosse pouco Pra você Entende? Possíveis locais de encontro Eu sinto que você vai encontrar Essa pessoa Em algum âmbito de trabalho Né? Pode cruzar com ela Através de amigos Ou em algum evento Comemorativo Por exemplo Tá? Vamos ali fazer um happy hour Com o povo do trabalho Tem a ver com o trabalho Vamos ali fazer um happy hour Vamos ali fazer Vai ter a comemoração Do aniversário de fulana Do trabalho Vamos lá Né? Num local público Tá? Não sinto que é na casa Ninguém não É num local público E você vai encontrar Com essa pessoa O prazo aqui De até cinco semanas Só que essa pessoa É possível Que ela chegue assim Num ar De quem não quer nada Né? Assim Talvez Você nem tenha Uma noção Do quanto essa pessoa Te deseja Entende? Por que te deseja Essa pessoa Tá num conflito Muito grande Porque assim Se essa pessoa Tem um relacionamento Ela tá bem dividida Né? Pra algumas pessoas Eu sinto que essa pessoa Pode ter um relacionamento E eu sinto que ela tá bem dividida No que fazer Porque você mexe mesmo Com as entranhas Dessa pessoa Embora Ela não tenha transparecido Isso pra você De uma forma clara Ela tem uma intenção séria Com você Né? E pra outras pessoas Ela tá dividida Pode ser pela questão Aí de Por exemplo Se vocês trabalham Na mesma empresa A empresa não admite Relacionamento Entre funcionários Entende? Ou entre chefe e funcionário Né? Porque assim Eu sinto que pode haver Aqui uma Hierarquia Né? Onde essa pessoa Entende que não tem Muito a te ofertar Né? Entende? O prazo aqui é de cinco semanas Tá? E eu sinto que é Num evento público E essa Essa Relação Ela mexe muito Nessa questão Do reconhecimento Tá? Tudo que você Conclui a respeito Dessa pessoa E vice-versa Tá errado É o contrário Entendeu? Você não escuta A sua sabedoria O seu instinto A sua intuição E o desafio aí Que você experimenta Ou já experimentou Com essa pessoa É ouvir a sua intuição Aprender a ser fiel A sua verdade Aos seus instintos Qual é a tendência Desse amor? Tem gente que bota assim No comentário Ah, eu não quero amor do passado Você não tem que querer nada Porque você não manda em nada O que manda é a vida Né? E às vezes Você só tá No estado de negação Porque fica falando Que não quer, não quer Lá no fundo Né? É alma gêmea Aqui, né? É uma relação Que provoca A necessidade De introspecção Pra que cada um Resgate a própria sabedoria E vença o ego O sistema de proteção Que coloca os dois Resistentes A entrega na relação Né? Qual é a tendência Desse relacionamento? É a tendência Que é você não reconhecer De novo Tá? Eu sinto que essa relação Ela esteve em pausa Né? Você já conheceu Essa pessoa Pode ter deixado de falar Coisa assim Ela tá em pausa Mas ela vem passar Um ciclo de movimento De conversa Esse movimento De conversa Vai gerar uma pressão Uma tensão interna Porque essa é a questão Do reconhecimento Que nós estamos falando aqui E pode ser Que chegue uma nova pessoa Na sua vida também Onde você interprete Tudo errado E escolha uma nova pessoa Por exemplo Por conta da dificuldade De auto reconhecimento E lembre-se Tarô Não é decreto É uma tendência Qual é a tendência Que você não reconhecer A pessoa E partir pra outra Mas o âmbito Da sua vida é essa Então assim Como é que trabalha isso Luciana Trabalha o auto reconhecimento Pra que você tenha Clareza E ouça O que a sua voz Lá interna já disse Porque você sabe Quando você se conecta Com alguém Lá no fundo Do seu peito O que é O que não é Você só tem dificuldade De acreditar Porque não se reconhece Entendeu Muito ego envolvido Aqui né Qual que é a orientação Dos guias e metores Pra você Vento Choveu Mamãe A rodar Aprovechou Morrer Todas as músicas Que eu canto aqui Né Você encontra Na playlist Que eu postei Na comunidade Aqui do Youtube Tá bom Canto e danço Aqui na areia Tiro a saia Pra mostrar Meus encantos De sereia Mamãe Ora Oráculo Sutilezas do amor Desenvolvido por mim Pra te auxiliar Na cura das relações Tá Pra quem tiver interesse Tá lá no site Adoro Veja bem Deixa eu pegar aqui O oráculo dos unicórdias Que ele tem muita coisa a dizer A música da sua alma Ressoa com a minha Vamos dançar A essência se comunica Aqui e vocês não percebem Né Porque Muito bom seria Se pudesse Doer o despir E brilhar Com a mais intensa luz E maestria Permita-se ser Ó Agradeça Por tudo que passa Se não veio pra ficar Algo de bom Teve pra ensinar Canto e danço Aqui na areia Não é uma fada É mágica Aprenda A se identificar Com a sua Intuição Para De projetar O seu medo Né Nesse evento Temos aqui Olha Sentimentos românticos Seus sentimentos são reais E merecem ser explorados E não negados Viu Você aí Tá me ouvindo Alegria Pra recapturar o romance Permita que a sua criança interior Brilhe com alegria Atração Você se torna atrativamente romântico Aprendendo a desfrutar O momento plenamente Cure o ex É tempo de limpar a sua energia Cure as memórias de ex relacionamentos Inclusive com essa pessoa Se você teve relacionamento com ela Tá É um movimento aqui muito grande De despertar de consciência Que essa relação provoca Pra que você consiga perceber O quanto essas memórias do passado Afetam a projeção Na sua vida amorosa E atrapalham essa energia No sentido de você trabalhar Autoaceitação e auto reconhecimento Aqui Permita-se Permita-se Tá bom Gente em voga Gente em alta do meu coração Porque permita-se Uma parte Porque mesmo que você escolha Seguir a tendência Dessa relação aqui Olha Entrar em negação E escolher outra pessoa Você também vai experimentar Essa sensação de não reconhecimento Com a outra pessoa Porque esse é o seu karma É o seu aprendizado Independente de com quem você está Você vai projetar isso Pra que você veja e cure Tá bom? Agora sim Um beijo no seu coração Deixe seu like, seu comentário Um beijo Excelente dia E até a próxima Vamos lá pro grupo 2 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 2 Sejam todos muito bem-vindos Vamos ver qual é a energia Pro amor Aqui nesse momento Carro também Giro a saia Pra vos mostrar Meus encantos De sereia Grupo 2 Tá cansado, né? Cansei 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 de ilusões, né? Cansei de 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 tentativas Frustradas De relacionamento, né? Carro Cavaleiro de Copas Força Rei de ouros Oito de pausa E roda da fortuna Imperatriz e morte Olha Sabe Sabe o conto de fada? Pois é O conto de fada O príncipe Representa o seu mental A princesa Representa o seu emocional O dragão Representa os seus medos Ou aquilo que o príncipe Vai lá matar Pra ficar com a princesa Representa os seus medos E a madrasta O pai da princesa Normalmente tem um Representa o poder E a madrasta Que normalmente existe Nessa energia Representa Todas as suas emoções Castradas Aquelas que a gente Nega em nós A energia do diabo Raiva Inveja Maldade Tudo que a gente Olha pra madrasta É onde a criança Consegue expressar Aquelas emoções Entende? A projeção Das emoções dela Entende? Pra aprender a lidar Nada mais Entende? O formato Do conto de fada É isso Por isso que eu não sou A favor de pessoas Que ficam transformando O contexto Do conto de fada Entendeu? Tipo Que príncipe que nada Existe um arquétipo Ali a ser trabalhado No processo É importante respeitar Essa energia Porque é uma energia De cura Não sei pra que eu falei isso Mas é pra alguma pessoa Carro Cavaleiro de copas Força Rei de ouros Oito de paus Roda da fortuna Imperatriz e morte Eu sinto que você Tem um processo De romantizar o amor Por questões Que você experimentou Com seus pais Na infância E Tem uma tendência A romantizar o amor Tipo Amo meu pai Detesto minha mãe Tipo Amo minha mãe Detesto meu pai Um complexo de édipo Aqui Fortíssimo Onde envolve A castração De si mesmo Né Ou a busca Pelo poder Ou a castração Desse poder Entende? E você tá Num desafio Muito grande Agora Porque essa energia Curar Sua criança Interior Né Essa energia Você já traz ela De vidas passadas Mas É uma energia Que promove aí Uma certa resistência Ao amor E uma certa Falta de clareza Com relação ao amor Uma romantização Do amor O que te impede De experimentar O amor de fato Né Porque o amor Não é romântico O amor não é mágica Que chega na sua vida Ele chega de forma mágica E desperta sentimentos mágicos Mas ele É uma construção diária E construção diária Requer você lidar Com o príncipe Com a princesa Com o dragão E com a madrasta Entendeu Que linda essa energia Vamos lá Gente Grupo 2 Família linda Vamos lá saber Quais são as características Desse amor Na sua vida Quem é o amor Da sua vida Vamos aqui entender Canto e danço Aqui na areia Mundo Raia de ouro Características Dessa pessoa Rei de espadas Nove de ouros Provavelmente Você experimentou Uma relação triangular Com essa pessoa Né E provavelmente A energia mais racional Mais masculina Dessa história Cortou a relação Eu não posso fazer nada Se você já conheceu O amor da sua vida Não adianta você me xingar Porque eu não tenho nada Com isso Experimentou uma relação Triangular Com essa pessoa De que forma Ou essa pessoa Projetou Muita questão Na sua questão Da infância Na relação Tipo assim Você não buscou Um namorado Você buscou Um pai Você não buscou Uma namorada Você buscou A mãe Aquilo que faltou Da sua mãe Você cobra Na relação Aquilo que você Sentiu falta Na sua relação Com seu pai Você cobra Na relação Né E As vezes foi só isso Né Não era assim Uma energia externa Triangular Era dentro Né Que gera Competitividade Na relação Para outras pessoas Sim O formato de triângulo Ou quarteto amoroso Né E ou Né Questões Que envolvem A mãe sua Ou da pessoa Na relação Né Tipo Arruma uma pessoa Que tem problema Com a mãe Toda pessoa Que a mãe Tem problema Com o pai Né Ou essa específica Agora veja Quais são as características Né É uma leitura geral Lembre-se disso Existem várias energias Então É uma pessoa Eu sinto que essa pessoa É Você pode não ter tido Um relacionamento Sério Com ela Você teve um envolvimento Esse envolvimento Ele pode ter sido Por exemplo Assim Essa pessoa Pode ter muitos contatos Né Tipo assim Uma pessoa que Fica contando de pessoa Uma pessoa que está solteira Na vida E você era uma das opções Ou uma pessoa Que era casada com alguém E você era uma das opções Também rola Né Eu sinto uma energia Muito forte aqui De quarteto As duas pessoas Tinha um impedimento Tá Como eu vou repetir Esse impedimento Pode ser externo As duas pessoas Serem casadas Ou relacionando Com outra pessoa Ou interno A pessoa está casada Com a mãe Por exemplo Está casada com o pai Energicamente E vice-versa E a coisa não flui Né Características Para algumas pessoas Para algumas pessoas Para a maioria Essa pessoa é negra Alta Do cabelo Escuro Né Uma pessoa Que tem uma tendência A ter uma dificuldade De lidar com mudanças Uma pessoa Que tem uma Muito comunicativa Mas é uma pessoa Também que Sabe prosperar Porque Mas é uma pessoa Muito segura Essa pessoa Ela Tem medo que falte Sabe Ou seja Pode ser uma pessoa Meia avarenta Mão de vaca Né Ou Ao contrário disso Né Mão aberta Mas é uma pessoa Que tem uma dificuldade De lidar com mudanças É uma pessoa Meio teimosa Né Eu sinto aqui Muito articulada Muito persuasiva Né Para algumas pessoas Um narcisista Uma narcisista Né Veja Existem pessoas Que tem De fato O transtorno Né Que precisa ser tratado Com o médico E tem pessoas Que tem Os traços narcisistas Uma pessoa Extremamente Egocêntrica Egoísta Né E que precisa De uma terapia Só Entendeu Uma pessoa Muito vaidosa Uma pessoa De idade Aqui Mais madura Também Não vejo gente jovem Aqui nessa energia Né Se for uma pessoa jovem Tem uma cabeça Muito de velho Né Tipo assim Já tem uma maturidade Pelo menos Na questão De lidar com finanças Etc Mas é uma pessoa Muito Essa pessoa Ela é muito superficial Por quê? Porque ela Ela tem uma certa resistência Ao amor Também igual a você Ela sente uma fracassada Na vida amorosa Então mesmo que ela Esteja casada Relacionando com alguém Essa relação É superficial E ela fica aí Ciscando Tanto um quanto é terreiro Entendeu? E Para outras pessoas Essa pessoa pode ser Clara do cabelo escuro Né Esbelta Extremamente inteligente Persuasiva Charmosa Essa pessoa Essa pessoa É uma manipuladora De mão cheia Né É uma manipuladora De mão cheia Aí Luciana E esse Trache É o amor Da sua vida Alma gêmea Né Essa alma gêmea Veio ajudar A trabalhar O medo De A rigidez Né O perfeccionismo O medo De perder O complexo e inferioridade Das duas pessoas Para que vocês Passem trabalhar A autoaceitação Né Eu sinto que Se essa pessoa Teve um relacionamento Ou ela está solteira Ou ela vai ficar Recentemente Porque tem uma energia De ruptura aqui Tá Essa pessoa Ela pode Se foi uma questão Aí por exemplo Tá Dividida entre você E outra Dividida entre você E o trabalho Entre você E a questão com a mãe Ou a questão com o filho Essa pessoa Tá começando a ter clareza Entende? Possíveis locais De encontro e tempo Para algumas pessoas Pode ser que você Tenha tido sim Um romance Com essa pessoa Né Para outras Só a possibilidade Né Não se permitir estar Possíveis locais De encontro e tempo Olha Essa pessoa Vai entrar em contato Né Essa pessoa Vem Entrar em contato Ela só está Tentando entender Como Essa pessoa Te deixou Né Essa pessoa Ela vai entrar Em contato Com você A hora Que ela Finalizar Esse ciclo De triangulação Ela E você Tá Isso pode Demorar Aqui Anos Para algumas pessoas Eu sinto Informar Ou seja Por exemplo Se é o amor Do passado Aí Né Se é o amor Do passado Eu sinto Que o tempo De afastamento De vocês Aqui Uma média De tempo É de Oito Nove Anos De afastamento Essa energia Por exemplo Se você Já está Afastado Essa pessoa Já tem Muito Tempo Pode ser Que chegue Rápido Na sua Vida Um A cinco Semanas Agora Se é uma coisa Mais recente Tem uma tendência A ter um tempo Lento De afastamento Porque há Uma resistência Grande Trabalhar Essa energia Aqui De integração Das partes É um processo Que envolve Tempo Mesmo Não tem Para onde Correr Só que Assim O que Eu percebo Se você Está em Afastamento Há muito Tempo Dessa pessoa Pode ser Que essa Pessoa Chegue Logo Só que Essa pessoa Está finalizando Um processo Com alguém Ou tirando Essa energia De três Da vida Dela E você Da sua Então a coisa Tende a ser Rápida E fluida Caso Contrário Pode ser Que essa Pessoa Apareça Entre em Comunicação Te passe Uma surpresa Tenha Conversa Tenha Envolvimento Mas daqui a pouco Sai de novo E aí Entra outra Pessoa Na sua vida Volta Essa pessoa De novo Existe Um movimento Do universo De junta Desperta Que precisa Despertar Para curar Separa Vem outras Pessoas Na sua vida Junta De novo Separa Entende? Tem um movimento Nesse sentido Aqui Não sinto Que eu esteja Falando para Pessoas Novas Aqui Se você É uma Pessoa Nova Por exemplo Se você Você tem 30 anos Para baixo Essa leitura Não é Para você Busca Dois Ou busque Outra Leitura Sinto Que são Pessoas Mais velhas Aqui Encontro Possíveis locais Eu sinto Eu sinto Que essa Pessoa Vai vir Amistosamente Né Assim Como quem quer Uma amizade Com você Fazer uma proposta Oi Vamos encontrar Vamos bater papo Vamos jantar Comigo Vamos no cinema Vamos alguma coisa Como quem não quer Nada Veja Uma pessoa Que foge De si mesmo Ela tem Uma tendência A superficializar As coisas Então assim Fingir Que nada Está acontecendo Para ela É a melhor Forma De É A pessoa Que vem Por status Né É a melhor Forma De Esconder Os erros Entende Tem dificuldade De pedir desculpa Se você Espera Desculpa Dessa pessoa Espera Sentadinha Porque não É tão cedo Que ela vai dar A não ser Que você já esteja Afastada dela Há muito tempo Tá Mas eu sinto Que essa pessoa Ela destruiu O romantismo Na sua cabeça E isso é muito bom Porque você precisa Ter uma clareza Do que é amor Né Tem um vídeo Aqui no canal Que chama Amor Imposicional Assista Pode te ajudar Nesse movimento Tem um outro Que eu falo Sobre romantismo E entrega Também pode te ajudar A ter clareza Disso aqui Que eu estou falando Qual é a tendência Desta relação Com essa pessoa O universo Tá querendo me forçar Eu acreditar em alma gêmea Chama gêmea de novo Né? Não posso fazer nada Eu ainda estou resistente Eu digo mesmo Uma energia triangular Né? Uma energia triangular Que você não quer mais Né? Ou você Ou essa pessoa Só que vocês São assim Eu Eu ouso dizer Chama gêmea Uma conexão espiritual Fortíssima Cara de um focinho De outro Um espelhamento Gritante Né? Não adianta você Tudo que você Aponta o dedo Para esta pessoa Precisa ser visto E trabalhado em você Olha Como eu falei Existe um grande Movimento do universo Olha Julgamento e temperança Para que vocês Se acertem Vocês tem um propósito De alma juntos Nessa cura Mesmo que vocês Por exemplo Né? Porque a gente fala assim Ai A romantização Da alma gêmea Chama gêmea Ai a pessoa Me chama gêmea Porque a gente vai encontrar E salvar o mundo Mentira Já vou logo dizer Não paga essa balela A sua cura E a dessa pessoa Emana Uma energia de cura Para o mundo Assista o vídeo Que eu falei Sobre a mulher aranha Que você vai entender O que eu estou falando Então existe um movimento Muito grande Porque vocês De fato São sim Chama gêmea Mas existe um movimento De cura Muito grande O desafio é enorme Nessa relação Quer queira Quer não A pessoa vai estar entrando E saindo na sua vida Não adianta fugir disso Tá? Agora Esse movimento Né? Entre Entre esse Entre e sai Na sua vida Outras pessoas surgem É liberdade É opcional Essa pessoa Pode ter uma relação Você também A pessoa pode ficar Sozinha um tempo Você também Ela numa relação Você não Vice-versa Entende? Mas aqui Carne e unha Alma gêmea Bate coração Não adianta mentir Não, tá? É cara de um fosse De outro Reflete A mesma essência O mesmo processo Só que Essa relação Ela vem nesse formato De triangulação Para que vocês Consigam romper Com as crenças Que cada um traz A respeito do amor E entrar numa energia Mais amistosa Porque as duas pessoas Têm resistência ao amor Aqui As duas Então qual que é a tendência Ficar no vai e volta Conecta, desconecta Nesse período aí De nove anos Até Tá? Num processo Perde, dói Volta Até romper Com esse romantismo E aprender A nutrir um amor Amor é nutrição Amor é construção Entende? Linda essa energia Parabéns pra você Que tá nela Ela é desafiadora É, mas promove Um crescimento Também inenarável Parabéns pra você Que tá nessa energia Aqui Se quiser um suporte Acesse um site Solicite uma consulta E eu vou logo dizendo Movimento de um movimento Gêmea Chama gêmea Chama gêmea Chama gêmea Toda e qualquer Olha aqui Fim escama gêmea Uma gêmea é uma gêmea Quanto maior a conexão Maior o desafio Porque o espelhamento É muito maior É muito mais claro Né? Criança Sua vida pode estar Sendo afetada Por crianças Tempo divino Resistente Teimosa E você também Trabalhar essa flexibilidade Pra que cada um Aprenda a nutrir as relações É muito importante Tá? Questão ancestral Questão Questões ancestrais Travam essa relação Curias no coração O medo da intimidade Te impede de amar Amor é ter coragem De se entregar Integrar também Né? Coragem de se integrar De trabalhar essa autoaceitação Esse movimento de cura Né? Então veja Quanto maior a conexão Maior o desafio E essa relação Ela tá num desafio Muito grande Você não vai se ver Livre dessa pessoa Não adianta Não adianta teimar Não quero mais Não adianta teimar Quero só quero A dica de cura aqui é Não foque no resultado Trabalho feminino Pra se colocar receptivo Ao que essa relação provoca Pra que vocês consigam Curar essas questões A criança interior De cada um de vocês Né? E consigam ter clareza Da própria verdade De como nutrir Um relacionamento Ter clareza Do real significado De amor Né? Eu vi um vídeo hoje Que eu não vou saber O nome do mocinho Não É um africano Muito fofo Que tá lá no Instagram É... Que ele tava falando Que na língua dele O amor significa E aí ele tava Traduzindo a língua dele Pro português Né? Aceitar a essência Amor é a aceitação Da essência Você entender Que você também tá cagada A pessoa também tá cagada Cada um tem as suas cagações E é importante aprender A limpar esse movimento Entende? A lidar com o defeito do outro Com o jeito diferente do outro A suportar Dar o suporte Né? Porque assim Eu vi uma frase também Que fala assim Todo mundo é chato A diferença é Que tipo de chatice Você atura Né? Quando você ama Você tá disposto A aturar O movimento De diferença De manias Do outro Né? Não é uma luminária É clareza Tá? É uma relação Que provoca Um despertar Nas duas pessoas Permita-se Infelizmente Não é novo amor Na sua vida Mas embora Você vai conhecer Pessoas aí Na sua vida Né? Você e ela Essa outra pessoa Também Grupo 2 Muito obrigada Pela sua participação Aqui Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Um beijo grande No seu coraçãozinho Um excelente dia E até a próxima